Assiste o vídeo até o fim, porque dos criadores de Avisamos, tá chegando a hora do bem feito. Fala pessoal, Felipe, canoboxutebrasil. Bem-vindos a mais um vídeo e... Bom, vou tentar ser o mais sério e menos ácido e peculiarmente sarcástico do que eu costumo ser pra tentar passar o recado de uma forma mais clara, pra tentar eventualmente salvar algumas almas desgarradas, algumas almas que ainda não entenderam como é que o regime funciona. Separei esse vídeo aqui em três categorias, tá? Categoria número um, clubes, tá? Então pra você que é dono de clube, gestor de clube, gerente de clube, trabalha num clube, eu preciso fazer uma pergunta muito séria, muito clara pra vocês. Vocês estão promovendo competições nos seus clubes? Não. O teu clube é só uma parede de aluguel onde o cara vai lá e soca chumbo nessa parede? Cara, se for, eu sinto muito. Se você não entendeu até agora, ainda dá tempo de entender que o teu clube precisa sediar competições. Ah, Felipe, mas é caro. Cara, eu não tô nem falando de competições federais, internacionais, internacionais. Não, 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 tá? Competições internas do seu clube. Competições de, cara, uma quinta-feira à noite que o pessoal vai lá e tem uma pistinha de PSC. Uma competição de final de semana que tem um prato, um TPN, um duelo do aço. Cara, qualquer coisa, tá? Copa Pro Armas, Copa CBC, qualquer coisa que seja promoção ao esporte, que seja um fomento ao esporte. Se o seu clube não faz isso e eu tô passando, eu já passei uma caralhada de tempo avisando os clubes que eu conheço que não estão fazendo isso pra fazer. E muitos deles são cabeça dura demais pra entender, tá? O teu clube, infelizmente, tá fadado a fechar, tá? E não tem mais nada que ninguém possa fazer a respeito, tá? Categoria número 2, que é o atirador desportivo. Nós temos algumas armadilhas, né, na mesa ainda esse mês. Nós estamos em março de 2023, tá? Se você for assistir esse vídeo depois, esse vídeo foi gravado em março de 2023, tá? Nós estamos em plena, em pleno prazo para fazer o recadastramento. Ai, Felipe, se eu fizer o recadastramento, o governo vai ter acesso aos meus dados. Cara, ele já tem acesso aos seus dados. Ai, mas a PF não tem. Tem, tem acesso aos seus dados. No meu caso especificamente, tanto o Sigma quanto a PF tem todos os meus dados. Porque as minhas armas já viajaram comigo, cara, pra um puta monte de lugar. E eu tive que cadastrar as armas na PF pra poder fazer a guia de transporte aéreo, tá? Então assim, velho, ele já tem os dados. Eles não precisam desses dados pra mais nada. Os dados já estão lá, tá? Não dê a brecha, não deixe a bunda descoberta não fazendo o recadastramento. Porque você vai se lascar. Você vai ser o primeiro na lista a se ferrar se você não fizer isso, tá? Segundo ponto. Você tá mantendo as suas habitualidades e afiliação ao seu clube? Ou você comprou esse troço lá em 2019, né? Enfiou na gaveta e nunca mais tirou. Deixou a anuidade do seu clube vencer, não cumpriu a habitualidade e não fez mais nada. Cara, se você é esse cara que não fez a habitualidade, não participou de prova, cara, não fez nada, nem a filiação do teu clube tá em dia a mais, você vai ser o primeiro da lista a se lascar, tá? Eles vão cancelar o seu CR por falta de cumprimento das regras, tá? E você vai se lascar. Você vai perder o CR, vai perder os equipamentos, vai perder tudo, tá? Então não seja esse cara. Se você fez o negócio numa regra, e é irrelevante se a gente concorda ou não com essa regra, tá? O regime é esse, tá? Cumpra a regra ou você vai ficar na ilegalidade e vai pagar o preço por estar na ilegalidade, tá? Cumpra. Se você não tá cumprindo a habitualidade, vá cumprir. Se você não tá indo treinar, vá treinar. Se você tá com anuidade no teu clube vencida, renove, não dêem essa brecha pra eles te pegarem, tá? Porque vão pegar, vão pegar no pelo do ovo, vão pegar, tá? Não dêem esse motivo, tá? Terceira coisa, competições. Infelizmente, e a chance é bem pequenininha, assim, assim, aqui embaixo, assim, ó, bem escondidinho, tá? Do esporte sobreviver. O resto, esquece, amigão, nesse regime não vai ter resto. Ou é o esporte e ainda assim, cara, tá punk de sobreviver, tá? Se você não pratica o esporte do tiro esportivo, a chance de você se lascar é enorme. Faça, participe de competições, faça as provas, faça alguma coisa que minimamente seja plausível de falar que você é um caque de verdade. Ai, isso é ridículo, concordo, mas a porra do regime colocou a regra, sim. Ou você se adapta à regra, ou você vai ficar na ilegalidade. E eles vão vir atrás de você, tá? Se você é um ilegal traficantão lá, que, uh, tá tido pra cima no baile funk, aí você não tem com o que se preocupar. Mas você tem uma arma registrada, eles sabem onde tá e vão vir atrás do seu CPF, tá? Você tá afim de pagar o preço pro teu CPF? Então, cara, cumpra a porcaria da norma, tá? É ruim? É. Mas a norma tá aí e tem que cumprir. Se você não cumpre, você vai se lascar, tá? A questão de federação. Sim, passamos um tempão dizendo que isso era pedágio, que era ruim, tudo mais. Tá? Cara, federava quem queria fazer a competição estadual, quem queria ranquear, quem queria participar do esporte puro, tá? E, cara, tem a federação esportiva de futebol, de vôlei, de tudo. Se você quer ser um atleta, você se federa. É assim que a coisa funciona, tá? Também acho ridículo, mas é assim que funciona, tá? E considere você ou não que isso é um pedágio, participe. Federe-se. É um outro jeito de mostrar que você é um atleta do tiro esportivo. Ah, mas eu vou me federar e tudo bem. Não. Você tem que se federar e participar das competições da sua federação. Porque se você se federa e não participa da competição, também não adianta pomba nenhuma, tá? Então, pensa. Pensa bem. Existe a Federação de Tiro Prático, a Federação de Tiro Esportivo. É só procurar no site do teu estado lá. Federação Paulista, Federação Mineira, Federação Carioca, Federação Sulista, Federação Paraibana, enfim, Cearense. Vai lá e pesquisa, tá? A Federação do seu estado e federe-se a ela, tá? Aqui, a Federação Paulista de Tiro Prático, a FPTE, tá? FPTP, esqueci. Enfim, a Federação aqui custa 200 reais por ano, tá? E você participa de todas as provas da Federação e ranqueia nas provas da Federação. É importante fazer esse tipo de coisa, tá? E por último, né? O último item, né? Que é a questão do mercado e do fomento à cultura. Meu amigo, tem uma loja de armas perto da sua casa. Você precisa comprar um presente, tá? Uma faquinha. Uma faquinha, tá? Que você pode comprar lá, que é baratinho para dar de presente para alguém. Compre uma faquinha. Tem uma camiseta. Vai lá e compre uma camiseta. Tem um Airsoft para você treinar. Vai lá e compre o Airsoft. Tem um Laser Bullet para você treinar. Vai lá e compre o Laser Bullet. Tenha a decência, o bom senso de promover a loja. Promover o seu clube. Porque se o clube fechar, você vai praticar onde? Eu aqui, assim, ainda estou num centro urbano que tem um monte de clube. Se um fechar, talvez o outro supra. Enfim, o clube que se mantiver aberto vai absorver o pessoal do outro clube. Mas e aquelas cidades do interior que, cara, se fechar o clube, o próximo está a 300 km de distância. Como é que você vai cumprir a virtualidade? Como é que você vai cumprir prova? Como é que você vai fazer se não tem clube perto da sua cidade? Se não tem loja perto da sua cidade? Como é que você vai fazer? Não dá para comprar munição. Infelizmente, não dá para ir no mercado da esquina comprar munição. Nem dá para ir no mercado livre. Você vai precisar de uma loja ali. Então, compre dessa loja. Participe. Entenda que se você logista não colaborar e se você que precisa comprar alguma coisa também não for lá e fomentar, a coisa vai enrolar. Uma outra coisa que é uma decisão amplamente pessoal, mas que é o que nós podemos fazer, qualquer um pode fazer para manter a chama acesa, é fomentar a cultura. Como é que você faz isso? Postagenzinha em rede social, um comentário, uma conversa sincera. Não sacanagem, não é só faz o L. É comentário decente, comentário inteligente. Trazer pessoas para o nosso mundo. Eu conheço um monte de gente que torcia o nariz quando você falava de equipamento, mas com uma conversa sincera e honesta, as pessoas entenderam que não tem nada a ver com violência, nada a ver. As pessoas entendem que isso é um esporte e passam a gostar, inclusive. Tem curiosidade de conhecer. Vão lá, conhecem, participam. E vamos lembrar do seguinte. Uma coisa que eu estou vendo, que essa desgraça, tragédia que aconteceu nesse setor promoveu, e isso precisou água bater no pescoço para o pessoal acordar, as competições que eu estou participando estão todas lotadas, abarrotadas, inscrição encerrada um mês antes, porque a galera está se inscrevendo em massa. A galera está participando das provas, está participando das competições, e isso me deixa bastante otimista, porque as pessoas estão entendendo que ou elas vão participar das competições, ou o tiro esportivo vai morrer. Entendeu? Curte, se inscreve, compartilha, discorda, deixa no comentário, concorda, comenta aqui embaixo também, e compartilha esse vídeo para quem puder, porque eu acho que são informações extremamente importantes e relevantes para tentar salvar o que a gente ainda tem. Entendeu? Um grande abraço a todos, e tchau, tchau. E aí